Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidar-me a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você vai encontrar as videoaulas de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. É só entrar e aprender, assistir. Gente, tudo de graça, não precisa se cadastrar, viu? É só entrar e curtir, ok? É o seguinte, acompanhe a leitura comigo. Quilograma, rectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Vamos ao exemplo de hoje? Hoje o nosso exemplo é o seguinte, eu quero converter 69,235 decâmetros, decagramas, desculpa, não tem nada a ver com decâmetro. É que na primeira videoaula eu ensinei a converter aquela tabela de metros e quilômetros, quer dizer, de unidades de comprimento para unidades de massa, por isso que eu não me confundo. Gente, estamos aqui no nosso decagrama e eu quero converter para miligrama, certo? Então, eu vou vir aqui e vou escrever o número 69,235. O que eu faço agora? Vou desenhar um bonequinho em decagrama. Vem aqui, desenhe o bonequinho todo feliz da vida, ele vai descer a escada, não é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos descer a escada com ele até miligrama. Conta comigo. 1, 2, 3, 4 degraus para baixo, ou seja, para a direita. Em outras palavras, vou pegar a minha vírgula e andar. 1, 2, 3, 4, casinhas para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ficou um buraco? Não, bota um zero. Olha só que bonito, o número que deu, 692.350 miligramas. Certo? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima videoaula. Fui! 1, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. 1, 3, 4, 6, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 26, 17, 17, 17, 15, 17, 18, 17, 18, 18, 18, 18. Tchau.